Que dele a minha Mel, hein? Onde tá a Mel? Eu vim pra casa, Mel, hein? Que dele essa agulhazinha, hein? Que coisa, que que houve chuteado da minha Mel, não? Hein? Eu vim ver a Mel, olha aqui a Mel, coisa séria, que coisa mais boa, achando a camisa.